Professor, o cadastro como perito nos tribunais, são todos iguais? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pessoal, que prazer falar com todos. Meu nome é Gleiro, Gleiro e Prédio, sou perito judicial aqui de São Paulo. Falo no nome da JusExpert, jusexpert.com, melhor curso de perícia do Brasil. Antes de falar sobre o tema, pessoal, deixa eu parabenizar aqui o Márcio, mais um nomeado aqui da escola. E que nos deixa muito felizes. Muito obrigado, Márcio, por ter compartilhado em nosso grupo. Bom, gente, os cadastros nos tribunais são iguais? Não. Resposta nua e crua, não. Porque se fossem iguais, você cadastraria em um e já pipocaria em outro. Tá certo? Já replicaria isso em todos. Não é o caso. Cada um tem a sua regra, porque cada tribunal de justiça de um estado tem a sua autonomia. Então, eles usam o sistema que eles acham que é adequado, eles usam a situação que eles acham válida pra aquele momento, eles pedem os documentos que eles acham necessários pra aquela situação. Então, diante dessa situação, gente, cada tribunal tem um jeito. Como é que eu sei, professor? Bom, no curso nós temos lá os links que você clica e já vai na página direta do tribunal, para o cadastro. Vejam os documentos que eles exigem, providenciem esses documentos, deixem todos digitalizados em PDF e vamos anexar aos documentos lá no site. E aí, obviamente, ter o ok do cadastro e começar a realizar o trabalho. Mas procurem. São Paulo é o mais simples. Minas é um dos mais exigentes. Goiás também gosta de pedir certidões locais. Rio de Janeiro tem que esperar dois anos pra poder atuar como perito. Santa Catarina exige documentos, mas relativamente tranquilo. E outros tribunais, pessoal, por exemplo, Espírito Santo, muitas vezes abre o edital e você preenche só o Google Forms. Por exemplo, salvo engano, nós temos o Acre, que é através de e-mail, tá certo? O edital. Tem outros estados que trabalham exatamente dessa maneira. Então, cada um tem a sua autonomia. Quer saber mais, pessoal? Então acessem jusexpert.com. Obrigado a todos.